Olá, sejam todos muito bem-vindos a bordo deste nosso Mundo Mar. Gente, vamos conhecer um bote hoje? O bote da Torpedo. Já conhece? Então, mas antes, se inscreve aqui no nosso canal se você não é um inscrito, aperta aí o sino das notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece nesse nosso Mundo Mar. O programa Mundo Mar é um oferecimento de Sanáutica, Marina Verde Mar, Boatilux Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Pier 33 e TJG Imports. Mundo Mar no Rio Boat Show 2022 é um oferecimento de Boat Show Eventos, Sinhead e Boatilux. Hoje é dia, então, da gente falar um pouquinho sobre bote e bote da Torpedo. Wellington, conta pra gente o que ele tem de bom, por que escolher um bote de Torpedo? Michelle, é um prazer, primeiramente, falar com vocês. A Torpedo Marine ficou três anos desenvolvendo um casco completamente diferente no mercado nacional. Então, nós trouxemos o T700, que é um sucesso de procura, sucesso de vendas. Ele tem um diferencial que tem um V mais acentuado na proa. Isso proporciona uma navegabilidade muito melhor e muito maior para o conhecedor da Náutica. Você não sente o barco batendo quando você está navegando. Além de trazer também o flutuador da Orca, que é francês, que é o melhor que existe no mercado. O barco trabalha num sistema de paióis, assim, inúmeros. Você pode colocar muita coisa no barco. Desde boias, pé de pato, o que você possa imaginar. Um solário gigantesco, né? E toda a tecnologia que a gente pode colocar num barco também cabe no bote inflável. Acho que isso é legal para o conhecedor, né? Que queira conhecer realmente a Torpedo. Isso é uma vantagem, que não é somente um bote inflável, é o bote inflável. Ah, isso é verdade. Eu adoro o bote, mas qual o perfil do cara que compra um bote? Nós temos todos os perfis, né? A Torpedo utiliza, desde lazer, ou esportes náuticos, ou até para fiscalização ambiental. Inclusive, até uma novidade, a gente está fornecendo barcos aí para os órgãos governamentais. A Torpedo vai estar muito mais presente, inclusive aí no Rio de Janeiro e em outras localidades também. Então, são inúmeras finalidades, né? Desde lazer, desde fiscalização, operações, né? Então, assim, desde que o cara que quer, o cliente que queira um barco de apoio, né? Para o iache dele, ou simplesmente para poder trabalhar ou também para poder passear com a família. Então, são todos os perfis que a gente consegue atender. Sobre esse do órgão público, né? Geralmente, o bombeiro, a polícia militar e ambiental, a polícia federal, se ele compra um bote, é porque a coisa tem que ser boa, porque tem que correr atrás do problema. Ele é submergível? Ele é insubmergível. Ele é insubmergível. Insubmergível. A vantagem do bote inflável realmente é essa, né? A gente tem câmeras independentes de ar no bote inflável. Se caso você conseguir, né? Que é muito difícil você furar uma câmera, você tem outras sobressalentes, né? Se você navegar com o casco, com o flutuador vazio, você tem o casco. Então, a segurança do bote inflável realmente é essa. Você ter a estabilidade, né? Que o flutuador te dá e a segurança do casco. Se você pensar, né? O flutuador funciona como se fosse um trimaran. Então, é um V com os dois flutuadores. Então, vai te dar uma estabilidade, mais o V do casco também, né? Então, essa é a segurança do bote inflável. Isso que é legal. E aí, você pode parar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. O calado, por exemplo, desse barco é de 30 centímetros, né? Então, além disso tudo, dessa segurança que te dá, o bote inflável também te proporciona uma integração muito maior com a natureza. Eles costumam dizer que é o walk-around, né? Você está realmente interagindo com o mar, com a natureza e você para na areia. Simplesmente você levanta um trem do barco, para na areia. As crianças descem, o pessoal desce, sobe com facilidade. E isso que é legal no bote inflável, entendeu? É, esse negócio de bote é... Depois que a gente entra no mundo náutico, a gente vai conhecendo. Eu sempre tive lancha, né? Bote tive quando era menorzinho. Mas, hoje, assim, as minhas necessidades, o meu dia a dia é muito corrido. Eu não tenho tanto tempo para andar de barco ao qual eu gostaria. Mas, dessa vez, eu senti falta de ter um bote. É mesmo? Eu senti falta de ter um bote. A gente tem um projeto também, chama Limpeza dos Mares. Sim. E, sabe, fazer o vai e vem, ter um apoio. Ele sempre foi o apoio, né? Um apoio necessário. E a gente só sabe quando a gente precisa, né? E o bote te dá essa praticidade, né? Isso que é bacana, né? Isso é praticidade. É praticidade. Não é à toa que os botes pensados como apoio de grandes embarcações precisam ter uma qualidade boa, né? Lógico que sim. Existem várias marcas no mercado. A gente está com uma qualidade muito boa. Então, trazendo esse conceito europeu para cá, para ter realmente uma qualidade diferenciada no Brasil. Então, a Torpedo está com uma qualidade realmente diferenciada de botes inflados no Brasil. Então, essa é a Torpedo vindo com tudo no Brasil mesmo, com nossos botes. Então, você pode conferir, pode conferir o canal do Mundo Mar, nosso site, inclusive. Que eles já estiveram aqui. Exatamente. Entre o nosso site, a gente tem inúmeras embarcações, desde 3,30 metros, que é menorzinho, para criançada, se você quiser. Até de 11 metros para 12 pessoas. Olha! Para 20 pessoas, para operações. A gente está com uma gama de botes muito bacanas. E a gente está vindo com tudo aí. Vocês vão começar a... Já dá para fazer uma festa no bote. Entendeu? Dá para fazer uma festa no bote. 20 pessoas. 20 pessoas, inclusive com espaço gourmet. Cabine, banheiro, um bote inflado. Com espaço gourmet? Exatamente. Ah, eu adorei. É, adoro. É bom, gente. Tipo, o mariculo, né? Sem dúvida. E a gastronomia do barco, que tem um sabor diferente. Eu estava falando, tem uns meninos que estavam ali vendendo churrasqueira. Eu falei, gente, o melhor churrasco, sem desmerecer, os que eu já comi na vida, né? Pai, aquela coisa toda, mas... Foi no barco. Foi no barco. Foi o melhor churrasco que eu comia, o churrasco embarcado. Parece que ele tem um, né? Aquele mistério, aquela maresia. Exatamente. É gostoso. É a integração, né? É aquele momento de lazer que a gente tem, né? O nosso barco, por exemplo, tem um espaço gourmet, que a gente consegue colocar a churrasqueira por indução, a churrasqueira a cavão. É um espaço bem bacana, inclusive. É uma praça de popa com espaço gourmet. Muito legal. Esse barco tem 11 metros, cabe 12 pessoas, com cabine, com banheiro. É lindíssimo, lindíssimo. Esse ano nós estamos entregando um, inclusive vai pra Suécia também, pra você ter ideia. Uau! Estamos exportando. Com certeza. Então, a Torpedo tá vindo assim, como Torpedo mesmo, né? Vamos falar de preço. Vamos lá, Wellington. Qual a base de preço? Por exemplo, esse aqui. Teto rígido. Quantas pessoas esse aqui? Esse modelo T700, ele cabe 11 pessoas, o modelo completo dele sai 450, né? Com o motor 250 da Mercury, nesse caso, né? Mas é opcional, conseguimos colocar desde 200 até 300 nesse modelo T700. E a gente vai configurando de acordo com o cliente. Escolha de casco, escolha de flutuador, configuração de eletrônicos, o que ele quiser colocar no barco, a gente consegue propor. Esse de 20 pessoas, por exemplo, eu não quero pra passeio, quero pra fazer turismo náutico, né? Botar ali os banquinhos, dá pra fazer. Dá pra fazer. Inclusive, esses banquinhos náuticos são retráteis. Você pode operar com 20 pessoas, ou pode operar com 15, ou pode operar com 10. Porque os bancos saem, você configura de acordo, ele é montado, né? E você configura de acordo com o que você quiser. Hoje eu vou operar pra 10 pessoas, um passeio especial, um turismo especial. Colocam 10 pessoas. 20 pessoas pra poder trabalhar com tudo no final de semana. Você coloca 20 pessoas. E isso é moldável. Então a gente tem essa facilidade. Eu costumo dizer que os barcos da Torpedo são 100% customizáveis. Então é pra atender realmente a atenção e a necessidade de cada pessoa específica, né? A minha é uma, a sua é outra. De repente o que eu tô pensando é o que você quer em mente. Então a gente coloca tudo no papel e configura de acordo com o que você queira. A gente tem essa facilidade aí. Assim, bem flexível mesmo, pra poder a coisa girar e fluir da melhor forma. Ó, bem legal. Pra você que tá empreendendo no mundo náutico, na sua região tem um rio bacana, né? Tem vilas gastronômicas que você pode fazer esse passeio náutico. A gente não pode perder nada. A gente tem que tá no mar. Então um bote também é legal, super seguro, que você pega ali a ondulação, as pessoas não ficam com tanto medo, né? A gente tem que dar essa segurança também pro cliente. Pode ser uma opção então pra você. Se você se interessou, procure aqui a Torpedo. Não é, Wellington? Então eles vão te atender da melhor forma possível. Com certeza. Obrigada. Entra no nosso site, www.torpedomarine.com. Entra lá, pede uma solicitação de uma apresentação. Acompanha o Mundo Mar, inclusive, porque a gente tá sempre por lá, né? Primeira vez que a gente tá aparecendo, né? A gente tem o prazer de atender vocês. É um prazer mesmo de verdade a gente tá aqui no Brasil pra poder fazer algo realmente diferente de Boston Flavius aí. Vocês vão gostar bastante. Michel, inclusive eu quero convidá-los a fazer um test drive. Nós temos um barco na água disponível para os clientes conhecerem a navegabilidade. Então eu quero que o Mundo Mar conheça esse navegar que eu tanto falo. Então eu gostaria que nós fôssemos lá pra colocar o barco na água e a gente navegar e vocês sentirem realmente na mão como que funciona. Bora! Vamos juntos então sentir o Torpedo na água? E agora pra fazer esse test drive do bote Torpedo, é claro, eu vou chamar o nosso querido Mané Ferrari que vai navegar pra dar o seu aval, né Mané? De bote a gente navegou muito lá na Itália com os arcos, aqueles botes clássicos que navegam agora esse aqui no Brasil. Vamos ver como esse barco se comporta aqui na Baía de Guanabara. Bora lá então! Bom Mané, esse aqui é diferente, olha o estofado vermelho com cinza, gostei dessa composição. Teto rígido. Teto rígido, marco com motor aí de Suzuki 250. Vamos ver como ele navega, como ele se comporta. Tomar, mais um inflável no nosso mercado brasileiro aí, sempre quis ter mais inflável e aí ó, mais uma opção pra que a gente possa também navegar, tem muita gente que gosta de barco inflável, de bote inflável, sempre pedindo mais, pedindo mais opções e tá aqui, vamos mostrar mais essa opção pra vocês. Bora navegar nesse nosso mundo, Omar! Bom Mané, a gente botou bastante velocidade, conta pra gente, tá aprovado ou não tá? Olha, surpreendeu, surpreendeu porque a gente já fez testes em botes aí fora do país e ver um bote com essa qualidade aqui no Brasil, realmente dá gosto. A gente fez curva em alta velocidade, a gente passou a ondulação também voltando da curva, ele se comportou muito bem em todas as manobras que foram feitas. O motor não perdeu força na curva, ele não teve assim, nada que a gente possa dizer que venha a complicar o andamento do test drive dessa embarcação. Não jogou em nenhum momento água pra dentro. A Michelle tava lá atrás, na ponta, em nenhum momento foi jogado água, tanto nas curvas, na ondulação, então isso aí é totalmente ponto positivo. É, em nenhum momento eu me senti insegura. Foi em muita velocidade e eu acho que eu vou conseguir mostrar aí o vídeo que a gente fez do meu cabelo, pra vocês terem uma ideia. Quase que eu perdi os meus cachos, né? Agora que eu assumi eles, não vou perder. Mas é super, me senti super segura, isso é muito importante, principalmente pra pessoas que vão ao mar com a família, com as mulheres, com os idosos, sabe? Isso sempre é um ponto que a gente olha com muito carinho, é a segurança. Você que tá procurando um bote inflável pra chegar em qualquer lugar sem problema de trapiche, poder chegar até a praia antes de comprar, dá uma falada com a turma aqui que, ó, tá aprovado pelo Mundo Mar. Faz um test drive, você também. Valeu, galera. O programa Mundo Mar é um oferecimento de Sanáutica, Marina Verde Mar, Boatilux Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Peer 33 e TJG Imports. Mundo Mar no Rio Boat Show 2022 é um oferecimento de Boat Show Eventos, Simhead e Boatilux. Mundo Mar no Rio Boat Show 2022 é um oferecimento de Boat Show 2022 é um oferecimento de Boat Show 2022 é um oferecimento de Boat Show 2022, 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 é um oferecimento